O Volkswagen Polo se tornou o carro mais vendido no Brasil por uma série de fatores que combinam características atrativas para o público, estratégias da montadora e o cenário do mercado automotivo brasileiro. Aqui estão os principais motivos. 1. Custo-benefício O Polo oferece uma boa relação entre preço e o que entrega em termos de tecnologia, conforto e segurança. Ele é considerado um carro moderno com uma faixa de preço acessível em comparação com outros modelos da categoria. 2. Tecnologia e segurança O modelo é equipado com tecnologias que atraem o consumidor, como assistente de partida em rampas, controles eletrônicos de estabilidade e tração, além de uma central multimídia avançada. Além disso, é um dos carros que mais investe em segurança, com bons resultados nos testes de colisão e airbags de série, algo que pesa muito na decisão de compra. 3. Desempenho O Polo tem motores eficientes, que entregam bom desempenho tanto em termos de potência quanto de economia de combustível. Isso agrada tanto a quem busca um carro ágil para o uso urbano quanto para viagens. 4. Variedade de versões O Polo está disponível em várias versões, o que permite que o comprador escolha o que melhor se encaixa em suas necessidades e orçamento. Isso inclui desde versões de entrada mais econômicas até as mais completas e esportivas, como o Polo GTS. 5. Valor de revenda Outro fator que contribui para a popularidade do Polo é o seu valor de revenda. Carros da Volkswagen, em geral, possuem boa reputação quanto à depreciação, o que faz com que o Polo seja visto como o investimento mais seguro a longo prazo. 6. Marketing e presença no mercado A Volkswagen investiu fortemente em campanhas de marketing e reposicionamento do Polo, destacando como um carro moderno e desejável. Além disso, a ampla rede de concessionárias da marca facilita a manutenção e assistência técnica, fatores importantes para os consumidores. Esses fatores combinados ajudam a explicar por que o Volkswagen Polo se destaca nas vendas no Brasil, atendendo a uma ampla gama de consumidores em busca de um carro equilibrado, moderno e acessível. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Até a próxima!